Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos E o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Está entrando no ar agora, ao vivo, às 8 horas da noite Em ponto, a sua TV Botafogo, edição de hoje, de número 58 E aí, o que achou da Copa do Mundo? Infelizmente, chegou ao fim Infelizmente, pelos bons jogos que vimos nessa competição Infelizmente, porque o Brasil parou de tomar gols, né, minha gente? Já são 48 horas sem tomar gols Olha que avanço da seleção brasileira Começando o seu belíssimo trabalho de reestruturação Aliás, hein, esse papinho de reestruturação Conversa pra fora, assim, sem nenhuma base, sem nenhum fundamento Já estamos ouvindo a várias Copas do Mundo Não adianta mudar o dono do MUNER na beira do gramado Tem que mudar quem comanda o futebol brasileiro, né? Pra termos, de fato, uma mudança Mas hoje, a gente já viu até conversa de gente ligada ao futebol Dizendo que não adianta tentar copiar a Alemanha Não jogaram tão bonito assim na Copa do Mundo Cabeças pequenas assim que fazem o nosso futebol Já foi tão brilhante no passado No passado nem tão distante Passaram até recente Tivemos a conquista em 2002 E parece que depois o Brasil viveu apenas de Campanhas meteóricas de sucesso Como foi na Copa das Confederações no ano passado Que mais uma vez iludiu o torcedor Iludiu a imprensa, iludiu a todo mundo A Copa das Confederações, como todos sabem É o evento teste Teste não só pra organização Teste também pro futebol Não pode servir de base apenas pra nossa seleção brasileira Bom, agora vamos, como todo brasileiro Ter esperança e torcer pra que o nosso futebol melhore Não só de seleção brasileira Mas também começando do nível mais baixo Nos pequenos clubes, crescendo até os grandes E claro, torcemos pra que essa reestruturação aconteça de fato A Copa do Mundo acabou Mas agora vamos começar a Copa das Copas Que beleza, a Copa Paulista Começa nesse final de semana Vamos trazer as informações da preparação do Botafogo Semana importante com dois jogos treinos Pra que o Alexandre Ferreira possa preparar Ajeitar de fato essa equipe E temos muitas outras informações bacanas, importantes No programa de hoje, durante essa próxima hora Nessa edição da TV Botafogo de hoje Estamos recebendo com muito prazer Aqui a visita, né? Do nosso executivo internacional do Botafogo Academy O Maurício Penha Que cura das negociações do programa de intercâmbio do Pantera Que olha, a cada dia vem crescendo mais e mais Já é o melhor programa de intercâmbio da América Latina Entre os principais do mundo Vai falar sobre esse projeto Como ele funciona Muita gente tem dúvidas sobre o funcionamento do Botafogo Academy O Maurício Penha vai esclarecer pra nós aqui Falar sobre as novidades do programa de intercâmbio do Pantera Bom, agora, sem perder mais tempo A gente vai direto pra conferir quais são os destaques do programa de hoje No Santa Cruz, Botafogo vence jogo treino disputado contra o Guariba Supercopa São Paulo Botafogo Chargers bate Vinhedo Lamberjacks E vai a final pelo terceiro ano seguido Responsável pela manutenção do gramado do estádio Santa Cruz Nos garante, campo não irá perder a qualidade Jornalistas do Cazaquistão vêm a Ribeirão Preto Para conhecer o trabalho do Botafogo Academy Após pausa para a Copa do Mundo e férias escolares Tricolor se prepara para a volta dos paulistas sub-15 e sub-17 E você já sabe Ajude-nos a fazer o programa a sua TV Botafogo Pelos nossos canais de comunicação O telefone, o 16 32 89 9661 Ou também pelo nosso Facebook A fanpage oficial do Botafogo no Facebook O facebook.com barra Botafogo RP Você vai até lá na linha do tempo ali da nossa fanpage Procure por lá o tópico da TV Botafogo Deixe sua mensagem, o seu abraço E a pergunta para o nosso convidado de hoje Maurício Penha, executivo do Botafogo Academy A TV Botafogo faz agora a sua primeira pausa É um intervalo rapidinho E voltamos na sequência com muitas atrações Para você que está aqui ligado no canal 26 NET Cidade No Bar do Val, há cada dia um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 Depois do sucesso do primeiro ano O Arraiá do Botafogo está de volta Para fazer a festa da nação botafoguense No Estádio Santa Cruz No dia 18 de julho, às 7 horas da noite Você vai curtir uma grande comemoração Com direito a comidas típicas, bebidas típicas, bingo, sorteio de prêmios E muitas outras atrações A entrada será gratuita Compareça e traga os amigos e a família Para o segundo Arraiá do Botafogo Apoio Mega Sistema de Comunicação Passaporte Copa Paulista 2014 Não perca tempo, torcedor botafoguense Compre já o seu E garanta os ingressos para os seis jogos do Pantera em casa Na primeira fase da Copinha Por apenas 50 reais Você adquire o passaporte no Pantera Shop Anexo ao Estádio Santa Cruz Corra e garanta já o seu O que você procura está na Boutique Dirceu A loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região Aqui você encontra perfumes importados Bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos E uma linha completa em malas para viagem Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes Em todos os cartões de crédito Faça uma visita e conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto com manobrista Comemore na Estância com a família e os amigos Ou faça suas reuniões e negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito possui laboratório próprio Com qualidade digital na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão é coisa séria Oito horas da noite mais oito minutos Estamos de volta com a sua TV Botafogo Aqui pelo canal 26 NET Cidade Hora e vez de pegarmos aqui a primeira participação De nosso convidado especial Maurício Penha Maurício Penha é nosso parceiro do Botafogo Academy Antes de entrarmos de cabeça no assunto do programa O projeto de intercâmbio do Botafogo É claro, vamos saber a opinião do nosso Penha Porque ele viaja o mundo todo Tem uma experiência internacional muito grande E até a gente conversava aqui nos bastidores Da impressão que ele tinha sobre essa Copa do Mundo E eu acredito que para você, Penha Não foi uma surpresa A Alemanha ter conquistado o Tetra aqui no Brasil Boa noite, Penha Boa noite, Luiz Boa noite aos telespectadores Aos torcedores do Botafogo Uma honra, um prazer estar aqui com vocês Para poder abordar esse assunto, né? Infindável, que é o futebol Em relação à Copa do Mundo Para mim, na minha visão O futebol não tem surpresa Então, esse é um trabalho que a Alemanha vem fazendo há quase 10 anos É um trabalho de formação ampla e restrita Em todo o território alemão E é um trabalho, é um planejamento de muito longo prazo A gente vem acompanhando aí as matérias Do Sport TV, da própria Globo e de outros canais Mostrando o projeto iniciado há 10 anos atrás na Alemanha Começando a colher os frutos agora desse projeto Quer dizer, eles não só venceram com um futebol bonito, rápido, prático, objetivo Como já tem a equipe de 2018 preparada Exatamente Então, isso aí o que é? Planejamento Isso aí é um planejamento de pessoas do meio Que entendem muito o assunto Eles se reinventaram, se reestruturaram, se reorganizaram E vieram aos poucos Formando esses talentos que hoje jogam no futebol mundial Então, eu acredito muito num planejamento É uma pena que tivemos que levar 7x1 Para fazer com que os nossos dirigentes e os torcedores A mídia esportiva também acordasse Então, eu acho que antes tarde do que nunca Exatamente E tem um detalhe também, né? Eles tiveram a humildade de saber recomeçar do zero Era o momento de recomeçar do zero E uma época a Alemanha estava praticamente destruída com o futebol Ninguém colocava a Alemanha como favorita Para as decisões de Copa do Mundo Para ser campeã E a partir de 2002 eles tiveram essa crescente muito grande Aí você vê, por exemplo, o Filipão Que tem um histórico vencedor Mas, na minha modesta opinião, eu já acho um técnico ultrapassado Na questão tática Ele tem fator motivacional Que é dele Isso ele não vai perder nunca Mas bater nessa história de um apagão de 6 minutos Como se o Brasil continuou sendo o país do futebol O que aconteceu foi um acidente de percurso Se jogar de novo não vai acontecer isso É também necessário, nesse momento, ter a humildade E saber que é preciso mudar, né? Para melhorar É, eu acho que o Filipão é só Eu acho que é consequência de tudo que acontece No futebol brasileiro Então, é claro Foi o culpado, ele é o comandante Ele está lá para comandar Deu o apagão, deu o apagão Quer dizer, o erro foi justamente dele não ter mexido nos 6 minutos Exatamente Durante esse apagão Quer dizer, quando se dá um apagão Pega uma velhinha lá e... Tenta dar uma luz, né? É, para dar uma luz Ele não teve a força de reação Não conseguiu pensar Exatamente Então, para mim, futebol não tem sorte Tem competência, tem planejamento Tem execução É isso que eu acredito muito E eu tenho falado isso onde eu tenho ido Porque a função minha é promover o Botafogo Nos quatro cantos do mundo E fala-se muito ainda do futebol brasileiro Aquela beleza, aquela agilidade Aquela alegria, a criatividade Mas a gente vem perdendo muito isso Tudo isso, né? Então, precisa sim fazer um trabalho de reestruturação Mas uma coisa bem planejada Bem estruturada Uma coisa de muito longo prazo Que eu acho que nós temos a ferramenta Nós temos os jogadores, né? Que são extremamente habilidosos Têm uma capacidade muito grande De execução De finalização Nós temos hoje a melhor zaga do mundo Tinha, pelo menos, a melhor zaga do mundo Pelo menos é mais cara, né? Mais cara, pelo menos, né? Então, produzir a gente sabe bem E eu acho que só falta um trabalho realmente De reestruturação do futebol brasileiro Desde a base Igual o Ayrton Senna falava, né? Se você quiser mudar o futuro Isso tem que começar ali Com as crianças É com elas que a gente muda o futuro É, e com certeza, né? Tem um detalhe que A gente lembra na última Copa, em 2010 A gente lamentava que tinha o grafite no banco Esse ano a gente superou, né? Tinha Jô, Bernard, Fred Tinha uma seleta lista aí de nomes Se daqui a alguns anos A gente nem mais sabia o que está fazendo Que clube que está jogando Mas a culpa de tudo, meu filho É do Pinilha Porque se ele tivesse feito aquele gol No finalzinho da partida contra o Chile Não tinha acontecido nada disso Bom, aproveitando o rapaz Passando o Pinha, é claro Vai falar bastante do Botafogo Academy No programa de hoje O Pinha, você falava sobre De levar o nome do Botafogo Aos quatro cantos do mundo Esse trabalho que vem sendo feito já Há muito tempo Mas muita gente A gente não conhece a importância desse trabalho Do projeto de intercâmbio do Botafogo Botafogo Academy Que já está numa nova etapa, né? Recebendo também mulheres Equipe de futebol feminino da China O que você pode falar para o nosso torcedor Que está em casa Sobre essa importância do Botafogo Academy E que situação que ele está nesse momento? O que eu cito sempre É que o Botafogo Não é o Botafogo É o futebol brasileiro Ele é muito poderoso Em termos de promover Uma marca fora do Brasil Durante as minhas promoções E as minhas visitas A países internacionais Eu viajo muito a África O continente africano todo Do norte ao sul E eu vejo naquelas aldeias mais remotas Naqueles povoados mais remotos Aquela garotadinha Com aquelas camisas surradas Jogando futebol Todo lugar da África Eles jogam futebol E está lá a camisa do Barcelona Está lá a camisa do Real Madrid Camisa do Liverpool Do Chelsea E eu jamais vi uma camisa do Brasil Por quê? Por uma série de fatores E aí que a gente fala de planejamento De pensar o futebol Sobre uma perspectiva bem mais ampla Os direitos televisivos Do campeonato brasileiro Não chegam a lugar nenhum Eu acho que não é transmitido Nem aqui na América Latina Que dirá na África Ou no Extremo Oriente Onde o futebol é visto por todo mundo Então é uma maneira De você internacionalizar a sua marca Não somente isso Você traz divisas Você está promovendo o Botafogo Você está promovendo a história do Botafogo Você está levando o nome do Brasil para fora E com isso você acaba levando jogadores Formados pela nossa base Então é todo um planejamento estratégico Por trás de uma promoção comercial O que eu falo é uma exportação de serviços Só que é o futebol nosso E eu acho que é intrínseca a imagem Está intrínseca a imagem Do Brasil Futebol Você pensa em Brasil Você pensa em futebol Então é uma maneira gostosa Que eles falam que é o soft power Que é o poder leve Que é o poder bom Que o brasileiro exerce sobre o mundo Porque você está exportando alegria Você está exportando a formação Você está exportando os nossos atletas Você está exportando o futebol A marca É uma série de coisas que vem por trás De uma simples promoção do nome Botafogo Então esse projeto é muito importante para o Botafogo E teria que ser importante para qualquer clube brasileiro O que os europeus fazem de mais Nós fazemos de menos Você pega todos os clubes europeus Os maiores no caso Eles vão fazer pré-temporada fora Eles vão fazer pré-temporada na China Eles vão fazer pré-temporada no Oriente Médio Vão fazer pré-temporada no Japão Por quê? Visando a exportação Visando promover, levar a sua marca A lugares muito remotos Mas que tem um cliente potencial também Eles vão comprar camisa Eles vão assistir aos jogos Tem patrocinadores fortes por trás disso aí Então não é só vender o intercâmbio de futebol Vai muito além do intercâmbio Esse projeto Bom, e aproveitando a participação do Penha Uma matéria interessante agora Essa divulgação do nome do Botafogo Chamou a atenção de jornalistas Do canal Cass Sport Channel É o principal canal de esportes do Cazaquistão O Botafogo Academy Tem uma turma de adolescentes do Cazaquistão Esses jornalistas vieram ao Brasil Para a cobertura da Copa do Mundo Ficaram sabendo desse trabalho Do Botafogo Academy Estiveram na semana passada Tanto no CT Manuel Leão Onde ficam alojados esses meninos E também no Estádio Santa Cruz O repórter Rogério Morotti Acompanhou o trabalho dessa imprensa estrangeira Aqui em Ribeirão Preto Uma equipe da Cass Sport Channel Principal canal esportivo do Cazaquistão Esteve na última semana No Estádio Santa Cruz E também no CT Manuel Leão Produzindo uma matéria especial Com os meninos do país asiático Que fazem parte do projeto Botafogo Academy Dois repórteres e dois cinegrafistas Que estavam no Brasil Para a cobertura da Copa do Mundo Aproveitaram a oportunidade Para visitarem Ribeirão Preto E conhecerem o trabalho feito Pelo programa botafoguense Que na temporada passada Colocou sete atletas Na seleção sub-17 do Cazaquistão Nos encontramos com o embaixador Cazaque em Brasília Durante uma partida da Copa do Mundo E ele nos contou Sobre a presença dos meninos Aqui em Ribeirão Preto Passamos a pauta Para a nossa editoria Lá no Cazaquistão Que achou interessante Contarmos a história desses meninos Assim, viemos para cá Conhecer o sistema de intercâmbio E produzir uma matéria Que possa mostrar um pouco Com a vida desses futuros jogadores Aqui no Brasil A equipe da Caza Sport Channel Foi acompanhada pelo tutor Cazaque Do projeto Erick Janzakov E por quatro atletas Que contaram um pouco Sobre o dia a dia de treinamentos E estudos no Botafogo Academy Bem como da experiência De viver no país do futebol Gostamos muito da cidade Claro, ainda não visitamos muitas coisas O estádio também é muito bonito O centro de treinamento é confortável Com cinco campos, refeitório, alojamentos e vestiários O que permite que os meninos possam se preparar muito bem Para voltarem ao Cazaquistão como jogadores profissionais Depois do sucesso do primeiro ano O Arraiá do Botafogo está de volta Para fazer a festa da nação botafoguense No estádio Santa Cruz No dia 18 de julho Às 7 horas da noite Você vai curtir uma grande comemoração Com direito a comidas típicas Bebidas típicas Bingo Sorteio de prêmios E muitas outras atrações A entrada será gratuita Compareça e traga os amigos e a família Para o segundo Arraiá do Botafogo Apoio Megasistema de Comunicação Bom, a gente viu na reportagem com a imprensa Os jornalistas que vieram do Cazaquistão Do principal canal esportivo do Cazaquistão Para ver de perto esse trabalho Hoje, para quem não sabe São quantos garotos que estão hoje no Botafogo Academy De que países Quais são as chances De nós expandirmos ainda mais esse trabalho Quais são os próximos projetos? É, nós temos hoje Só voltando ao que a gente estava falando Da importância de um projeto desse Não se fala em clubes brasileiros No Cazaquistão Até o projeto se dar início Que é o caso de um projeto de intercâmbio Então hoje, você tem uma mídia É a TV mais importante do Cazaquistão Vindo aqui, a Ribeirão Preto Mostrando não só o projeto de intercâmbio Mas mostrando o Botafogo Cidade, país e tudo Quer dizer, é isso que eu falo Da importância de um projeto como esse Então, além do Cazaquistão Vieram outros repórteres também Pessoal da China Praticamente semanalmente Tem alguém vindo aqui Mas a CCTV, que é a maior TV estatal da China Já veio a Ribeirão Preto diversas vezes Já foi veiculado lá na televisão No Canal 5 Várias vezes o projeto de intercâmbio Então, hoje nós temos Intercâmbio feminino e masculino Feminino pela primeira vez Eu acho importante Apesar do Brasil não ter tradição no futebol feminino Mas é importante Nós estarem aqui aprendendo Um pouco o nosso O nosso futebol Não só O futebol também Mas a cultura brasileira Eu acho que é fundamental isso Nós temos os garotos do Benin E temos os garotos do Cazaquistão Então nós temos aproximadamente 90 garotos hoje lá No Complexo É sem sombra de dúvidas O maior programa de intercâmbio esportivo Da América Latina No qual a gente se orgulha bastante Então, além disso Ao longo desses anos todos A gente já formou vários garotos Que jogam hoje nas seleções Dos seus países de origem Então é um projeto muito importante Todos os garotos que vêm para cá A gente faz questão de inseri-los Numa escola particular Escola nossa, própria Todos eles têm acesso A agenda cultural Daqui de Ribeirão Preto Vão a diversos lugares Já participaram de desfiles Do Carnaval Brasileiro Já foram visitar aqui A região Usinas de Cana-de-Açúcar Foram a todos os lugares Aqui na região Inclusive Rio de Janeiro São Paulo O Museu do Futebol O Museu Datã em São Carlos Também Em São Carlos Olímpia No Parque Aquático Então eu acho que eles A gente procura inseri-los Ao máximo A cultura brasileira Para que eles saiam daqui Com uma bagagem social E cultural Bem maior De quando chegaram Olha só Aproveitando a sua participação Também O Robson Paulinho Que é nosso telespectador Assido Sempre também mandando As suas participações Pela internet Dizendo aqui Que sabe que o Botafogo Na sua história Participou sempre De vários torneios internacionais E agora parece que está recuperando Essa tradição E o projeto Botafogo Academy Tem muito a ver com isso também Essa expansão da marca do Botafogo Eu quero saber de você Como é que faz para medir A representatividade Do Botafogo No mundo hoje em dia O que está sendo feito Para que isso cresça ainda mais Já que algo pode trazer Algo como isso Pode trazer muitos frutos Ao clube no futuro Como que se mede Essa representatividade O conhecimento do Botafogo De que maneira que é feito Esse trabalho Robson Boa noite Obrigado pela pergunta É difícil você mensurar Um trabalho agora De curtíssimo prazo Mas Eu acho que o Botafogo Avançou muito Com esse projeto De internacionalização Isso aí O que eu falei anteriormente É um projeto É um planejamento estratégico Do Botafogo Para internacionalizar Sua marca Eu acho que Participar de torneios internacionais Já é Uma das ações Importantíssima Inclusive De internacionalização da marca Projetos de intercâmbio Importantíssimo Para internacionalização da marca Repórteres Vindo de outros países Para fazer uma reportagem Sobre o nosso futebol Futebol aqui no Botafogo Importantíssimo Eu acho que a gente vai conseguir Mensurar isso Um pouco mais adiante Por enquanto Não dá pra mensurar Mas A gente já tem ido Eu Por exemplo Eu viajo Bastante Constantemente Divulgando a marca do Botafogo Pelo mundo afora Eu acho que nós somos Uma referência hoje No intercâmbio Acho que não Tenho certeza Que nós somos Uma referência no intercâmbio Onde pensa-se Intercâmbio De futebol Aqui no Brasil Imediatamente Vem o Botafogo Por quê? Porque nenhum outro clube Faz esse trabalho Faz com profissionalismo Aliás Eles não querem fazer Não tem interesse em fazer É um dos grandes erros Do futebol brasileiro Achar que o telespectador brasileiro Por si só já basta Ledo engano Não basta O futebol A cada dia que passa Ele é muito mais internacionalizado Muito mais globalizado Do que a gente acha Você pega numa final de Copa do Mundo Onde alguns bilhões De telespectadores Estão grudados na televisão Vendo futebol É ali Estão ali por um motivo Pelo futebol Então eu acho que A cada Cada dia Que passa O futebol vai crescer Ainda mais Eu acho que os clubes brasileiros Precisam acordar Para isso Para internacionalizar Sua marca E através de projetos Como esse Disputar torneios internacionais Exportar seus jogadores Trazer novos patrocinadores Internacionais também Você pega as grandes montadoras Internacionais Você pega a Hyundai Você pega a Kia Volkswagen Fiat A Ford Quer dizer São todos Potenciais Patrocinadores E são todos internacionais E tem uma atuação global Também Então eu acho que a gente Poderia abrir muitos olhos Para isso A partir de agora Mas o Botafogo Está muito à frente dos demais Isso eu te garanto A gente conversava Há um tempo atrás Você falou que o Cruzeiro Tem um programa de intercâmbio Mas ainda está atrás Do Botafogo Em termos de dimensão De importância Ele fica atrás Do Botafogo hoje O projeto do Cruzeiro Ele é passivo Ele é muito passivo Ele não é proativo A gente já iniciou Esse projeto Já há muito tempo atrás Falou o seguinte Bom, ninguém conhece A gente lá fora Então quem tem que se mexer Somos nós Por isso que a gente Foi divulgar o futebol brasileiro O nosso futebol Nos quatro cantos do mundo E a gente vem fazendo isso Há mais de seis anos Eu acho que um dia A gente acaba colhendo É o que vem acontecendo Com o Botafogo A gente vem plantando Ao longo dos anos E hoje nós viramos Uma referência Na parte de formação Acadêmica e esportiva Eu acho que isso Que os clubes brasileiros Precisam fazer O Cruzeiro possui Um complexo muito bonito Que é a Toca da Raposa 1 Mas eles não atuam Agressivamente Ou proativamente Em função Da internacionalização Da sua marca Por que? Tem Libertadores Tem Campeonato Brasileiro Tem Campeonato Mineiro Ah, não é muito importante Poderia prestar mais atenção nisso Não só o Cruzeiro Mas os grandes clubes do Brasil Bom, agora são 8 horas e 28 minutos Conforme veio prometido ao Pen Eu vou ter que liberar ele agora Tem compromissos particulares E vai continuar com o trabalho Já tem viagem marcada Qual é o seu próximo destino agora? Bom, eu vou para os Estados Unidos agora Essa semana Final dessa semana Depois eu vou para o Cazaquistão Tenho viagens marcadas para a Mongólia Olha que legal Por incrível que pareça Lá tem futebol também E tem o Cazaquistão e Coreia Que legal Do Sul ou do Norte? Do Sul Do Norte não sai, né? Do Norte por enquanto ainda não Tem que ter cuidado O Pen, muito obrigado pela sua participação Boa sorte nos seus empenhos aí fora do Brasil Seus trabalhos em busca Dessa divulgação da marca do Botafogo Através do trabalho do Botafogo Academy Boa noite Obrigado, Luizinho Eu que agradeço Boa noite aos telespectadores E muito obrigado pelo convite novamente Legal E portanto, curtimos aí a participação Do Maurício Penha O executivo internacional do Botafogo Academy Seguindo aqui com o nosso roteiro Vamos agora para uma matéria importante Até para tirar algumas dúvidas De alguns torcedores Todos viram que o gramado do Santa Cruz Durante a fase de treinamentos para a França Ficou excelente Um tapete igual ao de muitos estádios Muitos gramados de estádios Da Copa do Mundo E o pessoal ficou preocupado Será que vai durar muito tempo? Chegaram até a falar que o gramado ia desaparecer De uma hora para outra Que ia ficar ruim Mas não O repórter Rogério Morotti retorna agora Para mostrar que sim O gramado vai continuar com a mesma qualidade Com o seu padrão FIFA Padrão Copa do Mundo Para o restante da temporada E para os próximos anos A Copa do Mundo terminou neste domingo E a grande campeã foi a Alemanha Mas a gente vai falar aqui do estádio Santa Cruz Que sediou os treinamentos da seleção francesa Que foi eliminada Perdendo por um a zero Justamente para a campeã A Alemanha A gente vai falar aqui Com a pessoa que cuidou do gramado Do estádio Santa Cruz O Luiz Luiz Vocês estão deixando A partir de hoje O estádio volta A estar em posse integral Do Botafogo Até hoje A FIFA ainda tomava conta Do gramado Do vestiário Já o Botafogo Vinha usando Para os treinamentos Fez o jogo treino aqui Contra o Guariba Mas a partir Desta segunda-feira O estádio Gramado e vestiários Estão entregues Oficialmente ao Botafogo Como é que vocês deixam O gramado do estádio Santa Cruz Para o Botafogo Luiz A gente deixa Em perfeito estado Que a gente fez o processo De descomputação Do gramado Fez a aeração Do gramado Adubação Fez tudo esse tipo de coisa E a gente Tratou bem do gramado aqui Praticamente quase Dois meses de trabalho Dois meses de trabalho A gente fez todo esse processo Do começo até o fim A gente começou Fazendo a limpeza do gramado A palha seca do gramado Depois veio o processo De compactação Veio o processo De eração E veio com a adubação Veio com a areia Fez todo esse tipo de processo Luiz Inicialmente foi pensado Que todo o gramado Iria ser trocado Até porque o gramado Do estado de Santa Cruz Ele tem alguns pontos Ele é de grama Bermuda Mas em alguns pontos Ele tem grama É um outro tipo de grama No primeiro momento Foi pensado Que todo o gramado Poderia ser trocado Mas depois se decidiu Para o plantio Foi plantado Através de sementes Um terceiro tipo de grama Que é uma grama de inverno Foi isso que aconteceu Isso porque Nesse período do ano Essa grama reage melhor Seria isso? Foi feito esse processo Devido a alta A baixa temperatura Nessa temporada Ajuda a grama Que foi plantada Que foi sameado A semente dessa grama Que nesse processo A grama de verão Nossa Aqui do nosso país Não reage bem Sendo assim Essa Termina O período dessa E começa o período da outra Quer dizer Vai ser o inverso Vocês plantaram Uma grama de inverno Para suprir Esse período Onde a grama Que é do gramado natural Do estádio Dá aquela dormência Vai fazer o processo inverso Essa grama vai dormir Por um período No período mais quente do ano Quando o gramado Do estádio Vai voltar a ser Aquilo que era Então nesse período Essa vai entrar Em dormência Que é a grama Que a gente sameou A semente da grama de inverno E outubro No meio de outubro Mais ou menos A outra volta Com adubação E tudo Aí ela vai voltar normal Vai ficar normal O campo Do jeito que era Não foi só aqui no Botafogo Que sameou essa semente Foi nos campos De treinamento Todos da Copa Então todos os campos Do país Vai fazer o mesmo processo Que fez aqui Essa daqui Entra em dormência E a outra Que era do estádio normal Volta ao normal Para a TV Botafogo Rogério Morotti Aqui do gramado Do estádio Santa Cruz Passaporte Copa Paulista 2014 Não perca tempo Torcedor botafoguense Compre já o seu E garanta os ingressos Para os seis jogos Do Pantera Em casa Na primeira fase Da Copinha Por apenas 50 reais Você adquire o passaporte No Pantera Shop Anexo ao estádio Santa Cruz Corra e garanta Já o seu Olha só Agora a gente tem uma nota importante Com o nome do Botafogo Em outros esportes O time de futebol americano Botafogo Chargers Chega pelo terceiro ano consecutivo Na decisão Da Supercopa São Paulo Nesse final de semana A equipe bateu O Vinhedo Lumberjacks Pelo placar de 20 a 15 Na semifinal Da competição Que também é válida Pela final da Conferência Interior Já pelo outro jogo Da Conferência Metropolitana Dos times próximos Ali a Capital Paulista O grande rival Do Botafogo Chargers O Corinthians Steam Rollers Confirmou seu favoritismo E passou fácil, fácil Pelo Rio Branco Cabritos O time dos Bé Que beleza, hein 42 a 0 Para o Corinthians Steam Rollers Agora a grande decisão Ainda não tem local definido Mas será realizada Essa decisão No próximo domingo Dia 20 A partir das 14 horas Portanto Boa sorte Ao time de futebol Americano Do Pantera Que busca Os títulos Nessa competição Tentando superar O seu grande rival O time do Corinthians Agora são 8 horas 34 minutos É o último intervalo Agora da TV Botafogo Na sequência Tem o jogo treino Do Pantera Preparação para a Copa Paulista E também a volta da base E no final de semana Temos jogos Campeonato Paulista Sub-15 Sub-17 Botafogo em campo Já já voltamos Com a TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bardoval Há a cada dia Um cadávio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou com fraternização No Bardoval Avenida Senador Cesar Vergueiro 1115 Telefone 16-3911-2171 Depois do sucesso Do primeiro ano O Arraiá do Botafogo Está de volta Para fazer a festa Da nação botafoguense No estádio Santa Cruz Botafogo No dia 18 de julho Às 7 horas da noite Você vai curtir Uma grande comemoração Com direito a comidas típicas Bebidas típicas Bingo Sorteio de prêmios E muitas outras atrações A entrada será gratuita Compareça e traga os amigos E a família Para o segundo Arraiá Do Botafogo Apoio Mega Sistema de Comunicação Passaporte Copa Paulista 2014 Não perca tempo Torcedor botafoguense Compre já o seu E garanta os ingressos Para os seis jogos Do Pantera em casa Na primeira fase da Copinha Por apenas 50 reais Você adquire o passaporte No Pantera Shop Anexo ao estádio Santa Cruz Corra e garanta já o seu O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades e presentes De Ribeirão Preto e região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras em até 12 vezes Em todos os cartões de crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto Com manobrista Comemore na Estância Com a família e os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta Com a TV Botafogo Agora 8 horas da noite Mais 37 minutos Vamos trazer ofertas Impedíveis Do Pantera Shop Para você em casa O Pantera Shop É a loja oficial De produtos do Tricolor Agora as dicas Para a mulherada Nessas férias Querem cuidar do corpo Fazer aquela caminhada Aquela corrida Ou para passar um dia Na academia Estilose Com a marca do Botafogo Esse aqui É o short O shortinho Está sendo muito bem aceito Muito bem vendido Lá na loja do Pantera O short por apenas R$ 45 Personalizado Aqui com o escudo Do Pantera E essa outra peça Que também tem saído Bastante É o short saia Uma roupa feita de laica Que bem bacana Para a mulher Que quer cuidar do corpo Nessas férias Esta peça aqui Por apenas R$ 50 Também personalizado Aqui com o escudo Opa do outro lado Que beleza Aqui Acertei agora Com o escudo Do Botafogo Roupa personalizada Para você Que você só encontra No Pantera Shop Bom lembrar para você De casa também Que no Pantera Shop Você encontra já Os passaportes Com os ingressos Para os jogos Em casa Do Botafogo Na Copa Paulista Este passaporte Sendo vendido Por apenas R$ 50 E por um trabalho Do grupo Botafogo Centenário Mais uma modomia Para você Que quer receber O seu ingresso Em casa Você pode ligar lá No telefone 3234-2474 Você liga no Pantera Shop Fala Quero meu passaporte E quero receber em casa Com uma taxa adicional De apenas R$ 8 O motoqueiro Vai levar o passaporte Até a sua casa Portanto Não tem desculpa Para você não adquirir Não garantir O seu passaporte Para a Copa Paulista Portanto Não perca tempo Lembrar para você Também O horário de funcionamento Do Pantera Shop É de segunda a sexta Das 9h às 12h E das 13h30 Às 18h Sábados Das 9h da manhã Às 12h E as vendas Também são feitas Pelo site www.panterashop.com.br Depois do sucesso Do primeiro ano O Arraiá do Botafogo Está de volta Para fazer a festa Da nação botafoguense No estádio Santa Cruz No dia 18 de julho Às 7h da noite Você vai curtir Uma grande comemoração Com direito a comidas típicas Bebidas típicas Bingo Sorteio de prêmios E muitas outras atrações A entrada será gratuita Compareça e traga Os amigos e a família Para o segundo Arraiá do Botafogo Apoio Megasistema de comunicação É, não perca o Arraiá do Botafogo Um sucesso no ano passado Na sua segunda edição É nessa sexta-feira Agora A partir das 7h da noite E olha Não aceite imitações O verdadeiro Arraiá da cidade É o Arraiá do Botafogo Nessa sexta-feira No estádio Santa Cruz Não aceite imitações Entrada gratuita Para você E toda a família Botafoguense Agora sim Vamos curtir Os melhores momentos Do jogo treino Do Pantera Do último sábado Para você Já na sua tela Com imagens Do nosso Cleiton Carvalho Que filmou o jogo No último sabadão Lá no estádio Santa Cruz O Pantera Conquistando a vitória Por 1x0 Já estamos curtindo aí As imagens Os melhores momentos Dessa partida O primeiro jogo treino Do Botafogo Sendo disputado No estádio Santa Cruz O quarto jogo treino Sob o comando Do Alexandre Ferreira Anteriormente O Botafogo Havia conquistado Uma vitória Por 1x0 E outros Dois empates Sem gols Na competição Aí a jogada Já havia sido paralisada O impedimento Do Baratela A conclusão Errada Do Vitor Mas a jogada Já havia sido Impugnada Pelo assistente O Botafogo Tentando agora Com o Augusto Ramos Teve as principais Chances Da partida Aí nós já vamos Agora para o detalhe Do gol A boa jogada Do ataque O Vitor Acreditou até o fim Roubou a bola Do adversário E rolou para o Kaique Fácil fácil Só empurrar Para a rede Atversária Gol marcado Aos 40 minutos Do primeiro tempo Pelo Kaique Após a boa roubada De bola Do Vitor Mais uma vez Para você No detalhe No replay Com imagens Do nosso Cleitão Carvalho O gol O gol do Botafogo Que jogou Nessa partida Com o João Lucas Depois o Otávio O Arnaldo Depois o Leonardo Carlos Henrique Igor Machado E Augusto Ramos Gimenez Sidney Depois o João Vitor Baratela Depois o Willian E Alex No ataque O Vitor Depois o Carlão O Kaique Depois o Caio Foram esses atletas Que jogaram Pelo Botafogo Nesta partida Neste teste Né Este antepenúltimo teste Antes da estreia Do Botafogo Na Copa Paulista Que acontece no dia 27 Um domingo Às 10 horas da manhã Contra o Mirassol Lá no estádio José Maria de Campos Maia Em Mirassol Mais lances para você Cabeçada do Caio Que passou por cima Pertinho Ali Da meta adversária E essa bola O Caio demorou um pouquinho Para fazer o arremate Deu tempo Para chegar O adversário A zaga adversária E quase quase O Carlão Ainda marcou de bicicleta Mas o Guariba Conseguiu Afastar o perigo Mais lances para você Botafogo Tentando ampliar O marcador Para boa defesa Do goleiro adversário E foi assim Botafogo Com a posse de bola Criando mais oportunidades E tem sido nítida A evolução O crescimento da equipe E a diretoria Mesmo assim Garante que ainda está Em busca De mais reforços Nesse momento O clube busca Um meio atacante Jogador de velocidade No setor de frente Para reforçar Essa equipe Para trazer mais opções Para o técnico Alexandre Ferreira E por falar Em Alexandre Ferreira Após a partida O comandante Concedeu entrevista Coletiva E falou Sobre o que ele viu Dessa partida Do Botafogo Contra o Guariba Bom, em primeiro lugar A gente fica satisfeito Com a vitória Eu acho que é importante A gente ter uma equipe Vitoriosa Uma equipe que jogue Sempre procurando Resultado Independente de questão Tática Eu acho que é importante Você ter uma equipe Que pense em vitória E sempre procure A vitória Eu penso que Em relação aos jogos Passados A equipe evoluiu A gente sabe que Tem muito a trabalhar ainda Porém eu saio Da partida De uma forma bem satisfeita Ferreira Mais uma vez A sua defesa Sai zerada De um jogo Que você ressaltou Na semana Que eu tive a oportunidade De conversar com você Mais uma vez É o ponto forte Que você vê Dessa equipe do Botafogo Para a estrela Para o Paulo Paulista Olha, eu acho que é Imprescindível A gente dentro do trabalho Montar uma defesa sólida Eu acho que são méritos Dos atletas A gente tem A facilidade de ter Atletas Com bom desempenho Nesse setor Eu penso que Tem que se haver Um equilíbrio Entre defesa Meio e ataque E é no que a gente Está trabalhando cada vez mais Para que a equipe Possa encontrar Esse equilíbrio Defesa Meio e ataque E a partir desse princípio Ser uma equipe coesa Além dessa defesa forte O ataque desencantou De fato Porque é um lance Na defesa Pós-te bola do Guariba O Vitor roubou a bola Rolou para o Kaique O Kaique marcou Esse gol O gol da vitória Uma jogada De inteligência Do ataque do Botafogo É importante Nesse momento Às vésperas Da competição Apagar essa história Que o ataque não faz gol É justamente Fizemos o gol Tivemos a oportunidade De fazer mais gols Também Hoje o futebol Está indo Para uma Para uma sequência De um trabalho Altamente tático Futebol truncado Fechado Com pouco espaço Para trabalhar E como eu coloquei A ideia agora É a gente trabalhar Forte Essa questão De transição rápida Defesa Para o ataque E automaticamente A gente poder ter Um equilíbrio Dentro da equipe Alexandre Hoje também Teve a primeira oportunidade De voltar ao estádio Santa Cruz O primeiro jogo Treino Para alguns jogadores Que não tinham disputado Partidas ainda Aqui no estádio Foi importante também Para já Pegar aquela referência Já se ver Onde mais ou menos Um chute na bola Alguma coisa ali Que possa ser uma referência Para o jogador Aqui no estádio Que é onde vai ser a casa dele Realmente Acho que você colocou De forma bem De forma muito correta A questão da referência Era muito importante Trabalhar dentro Da nossa casa Dentro do nosso domínio O nosso atleta Tem que se sentir à vontade Eu acho que esse É um grande diferencial E Importante Porque iniciamos Com vitória Agora A respeito desses dois Próximos jogos Treinos Antes da estreia O Botafogo vai estrear Um pouquinho mais adiante Lá para o dia 27 Tem o Beraba Agora na terça-feira E o 15 na sexta Você já Quer dar uma cara Para a equipe Que provavelmente Vai estrear Lá contra o Mirassol Ou você ainda vai Fazer mais algumas Avaliações Em termos de posicionamento Esquema tático Olha, na verdade O Missouza Ele serve para isso mesmo E a gente está tendo Essa facilidade De ter bastante jogos O que a gente pediu A diretoria A diretoria Nos retribuiu De forma altamente positiva Eu acho que isso é Importantíssimo E é natural Que a gente já dê Alguma cara Que a equipe evolua É isso que a gente espera Porém é natural também Que a gente faça Algumas observações A sua equipe tem uma Sustentação importante Com os três volantes Com o Sidney Com o Jimenez E com o Baratelo A meu ver fizeram Uma boa partida Cumpriram bem O que foi Determinado para eles Para esse jogo Contra o Guariba É uma ideia fixa Que você já tem Com essa trinca de volantes Para povoar mais O meio de campo Na verdade Eu acho importante A gente ter no grupo Ter na equipe Jogadores com qualidades Para que possam desempenhar Várias funções A gente falamos aí De três jogadores Que podem fazer Várias funções E a ideia é que Durante a partida Eles possam trocar Possam inverter Há de se trabalhar Ainda bastante Em relação a isso Porém hoje Quando a gente discute Questões táticas É interessante que a gente Possa ter variável Dentro de uma partida E é isso que a gente Vem trabalhando É isso que a gente espera A gente tem a felicidade Como falei De ter esses jogadores Que possam utilizar Vários esquemas Ou ter algumas modificações Durante a partida A princípio Você vê Em relação ao nome Dos atletas Três volantes Porém a gente vê A chegada deles Muito forte na frente Então é isso que a gente pensa De acordo com a partida De acordo com o momento Da partida A gente poder ter essas variáveis Para encerrar da minha parte Em relação a Alguns jogadores Que estão ainda Em processo de observação Caso por exemplo Do Carlão Há alguma definição Você pretende esperar Mais alguns dias Para ter uma definição Em relação ao caso dele Por exemplo E em relação a reforços O torcedor pode esperar Por novidades Já nessa próxima semana A gente espera que sim A gente está trabalhando A gente está trabalhando Em relação a isso A gente já sabia Que teria Praticamente Entre um ou dois Reforços para a equipe Se discute bastante O mercado Ele não é fácil A gente analisa Depende de São muitas variáveis Para que isso possa acontecer Mas a gente espera Que durante a semana Tenha alguma novidade É importante dizer Que a gente está satisfeito Com esses jovens atletas São jovens atletas De talento Eu acho que tem que se ter Bastante calma Porém Os amistosos Vem demonstrando Essa evolução deles Mas claro Sem dúvida Os atletas que possam chegar Vão chegar para estar nos ajudando Bom Você acompanhou portanto A palavra do técnico Alexandre Ferreira Lembrando que amanhã Oito horas da noite O penúltimo teste Do Botafogo Antes do início Da Copa Paulista Na verdade Vai ser um amistoso Contra a equipe Do Uberaba O jogo vai ser realizado No estádio Uberabão Lá em Uberaba Obviamente E vai ser uma grande festa Promessa de uma grande festa Afinal de contas O jogo vai marcar O aniversário De 97 anos Dessa equipe mineira Uma equipe tradicional Do futebol brasileiro Um grande confronto Amanhã portanto Um amistoso Entre Botafogo E Uberaba No estádio Uberabão O último teste Do Pantera Antes do início Da Copa Paulista Está agendado Acontece Nesta sexta-feira Agora Às 10 horas da manhã Contra o 15 de Piracicaba Uma equipe Que está na primeira divisão E também vai disputar A Copa Paulista Portanto um teste Bom e importante Para que o Botafogo Veja de fato Qual é o nível Da sua equipe Para essa competição Para a Copa Paulista E nesta sexta-feira Nós já devemos ter A primeira participação Do zagueiro Igor Que foi contratado Que foi contratado Esteve aqui na semana passada Na TV Botafogo Ele segue trabalhando A sua parte física Para chegar Num nível parecido Com a dos demais jogadores Na sexta-feira Contra o 15 Que o Igor Que deve ser o capitão Do Botafogo Na Copa Paulista Deve fazer a sua primeira Participação em campo Juntamente com o restante Da equipe Nesta preparação Para a Copa Paulista Lembrando Que a estreia do Pantera A Copa Paulista Começa já Neste final de semana Botafogo não joga Não joga Está de folga Faz a sua estreia Na segunda rodada Dia 27 de julho Às 10 da manhã Um domingo Contra o Mirassol Fora de casa Na casa do Mirassol Para fechar As entrevistas Pós-jogo Nesta partida Contra o Guariba A participação agora É do Kaique Bem curtinha com o Kaique Que foi o autor Do gol da vitória Do Pantera Contra o Guariba Na base da cobrança Que acaba saindo o resultado Acaba saindo o gol Mas com certeza Tem que ter cobrança E sair muito bem A gente saiu Com a vitória É isso aí Kaique Quem olha A formação do Botafogo Vê você como O único atacante de ofício Mas o Vitor Está chegando Para fazer uma dupla Com você mais ofensiva Você já se sente Adaptado a esse esquema Estamos perto De começar a competição É mais complicado Essa teoricamente Você jogando Com o atacante Sozinho na frente Como é que você Vê o esquema Do Botafogo Para você jogando Hoje com o titular Não O atacante Tem que sedentar Qualquer Formação Mas com ele Com a ajuda do Vitinho Sempre ajudando Que nem como eu ajudou Hoje na partida Roubando a bola E dando passe Para sair O gol da partida É muito bom Mas Qualquer tipo De formação A gente tem que Aceitar E saber fazer Muito bem Como está sendo a conversa Com o Alexandre Também é um treinador novo Também está começando agora Vocês também São jogadores novos Tão uma experiência Um pouco maior Mas é um jogador jovem Esse papo com vocês Você falou O atacante tem que ter pressão Mas vocês são jovens Em uma competição Que permite esse tipo de cobrança Como é que o Alexandre Está conversando com vocês Para chegar no momento Da estreia E não ter essa pressão Que você acabou de dizer A gente trabalha muito bem Com nós Conversa muito Fala o que vai acontecer O que tende a acontecer E Trata o grupo Muito bem Sabe ter o grupo Para ele É um treinador E sabe conversar Sempre com nós O que é que para você Talvez foi uma surpresa Nesse momento Aparecer com o titular Por exemplo Vem o Caio Com um jogador Um pouco mais velho Veio de uma série A2 Em que ele estava Lá no Monte Azul Quando o Ferreira Optou por você Nesse momento Para ser o titular Como é que você encara Essa oportunidade agora Você que deve começar A competição até Como titular No ataque do Botafogo Encaro com uma boa fama Para se dedicar Trabalhar mais E mostrar no futebol E com certeza Ajudar o meu grupo Você se sente preparado Você acha que o time Tem que melhorar muito ainda Para começar bem a competição Com certeza O time tem que evoluir mais Sempre tem que evoluir Para fazer uma boa competição É meu amigo Seleção brasileira Tem o Hulk O Botafogo Tem o Capitão América Caique Que beleza Eita nós Caique figuraça Dessa equipe do Botafogo Que vem tendo A sua primeira oportunidade Nessa etapa Da preparação Do Pantera Pré-Copa Paulista Deve começar Como titular No ataque Do Botafogo Para essa competição Quem sabe Tomara que ele tenha sorte No comando de ataque Nesse momento Como camisa 9 Dessa equipe do Botafogo Ele já está há alguns anos Surgiu bem no profissional Depois veio buscando O seu espaço Quem sabe Agora possa Mais uma vez Mostrar que tem potencial Para jogar Pela equipe profissional Do Botafogo Antes só da gente falar Sobre futebol de base Deixa eu mandar aqui Um abraço Ao pessoal que está Na audiência TV Botafogo Muita gente que está Participando Que está curtindo o programa Renato Vaz Gilberto Lorenzi Andressa Edmilson Gabriel Ebner Silva João Batista Boresso O Gupieri O Senilton Machado Agnaldo Bueno O Paulo Delefrate Lucas Piquines O Eduardo Tomás Marques O Cleiton Marinsek Bruno Oliveira José Messias Marcela Barbosa O Leandro Fernandes Tanta gente aqui ligada Na audiência Da TV Botafogo Que cresce a cada dia Muito obrigado a todos Pela audiência Agora sim Vamos falar de futebol de base O Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17 Os jogos retornam Neste final de semana Confira contra quem O Pantera vai jogar Recomeça neste final de semana Os campeonatos paulistas Sub-15 e Sub-17 Que estavam em pausa Desde o dia 7 de junho Devido às férias escolares E também para a realização Da Copa do Mundo Faltando seis rodadas Para o término da primeira fase A equipe Sub-15 do Tricolor Precisa subir na classificação Já que ocupa a quarta posição Com 11 pontos Cinco atrás da zona de classificação Para a segunda fase do torneio No sábado O Tricolor joga contra o Sertãozinho No estádio Frederico Dalmazo A partir das nove horas As duas equipes se enfrentaram Na segunda rodada do Paulista No CT Manuel Leão Com vitória do Botafogo Por um a zero Na classificação geral do grupo três O touro dos canaviais Está na quinta colocação Com oito pontos Durante a parada para a Copa do Mundo O Taquaretinga desistiu De seguir nos campeonatos paulistas Sub-15 e 17 E também com a equipe profissional Com o estádio Adail Nunes da Silva O Taquarão Interditado por Polícia Militar E Corpo de Bombeiros O clube resolveu deixar As competições oficiais Assim, os resultados Das primeiras oito rodadas Foram mantidos pela Federação Paulista de Futebol E aquelas equipes Que ainda deveriam jogar Contra o Cate Ganharão três pontos Na classificação Já na categoria sub-17 O Botafogo vai muito bem Lidera o grupo três Com 21 pontos Fruto de sete vitórias E apenas uma derrota O Pantera está praticamente Classificado para a segunda fase Da competição estadual Assim como o sub-15 A equipe do técnico Rodrigo Fonseca Recém-campeã dos jogos regionais Em Araraquara Representando a cidade de Ribeirão Preto Enfrenta neste sábado O Sertãozinho Lá no estádio Fredericão As duas equipes Jogaram no dia 26 de abril No CT Manuel Leão Pela segunda rodada Do Campeonato Paulista Com vitória do Tricolor Por dois a zero Estamos chegando ao final Do nosso programa TV Botafogo Edição de hoje De número 58 Agradecendo demais A audiência de você Na sua casa Mandar um grande abraço Um grande beijo Ao meu sogro A minha sogra A minha cunhada Vanessa A os filhinhos dela A Moniz A Leidiane O Vitor Hugo E também pra ela Faz tempo que eu não mandava um beijo A minha sobrinha Maria Alice Vai dormir Minha sobrinha Tá tarde Vai dormir Já viu o seu titio querido Vai dormir agora Minha sobrinha Maria Alice Um grande beijo Um abraço a todos Voltamos na próxima Segunda-feira Oito horas da noite Aqui no canal 26 Net Cidade Tchau pessoal Pelo céu do meu Brasil Tricolor do céu Tá com os ninguém embora E o que a galera Do Pantera não é mole Tricolor do céu Tá com os ninguém embora E o que a galera Do Pantera não é mole Oito horas da noite Tän T tới Tων Tobi 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 Sam Tobi Tobi O que é isso?